Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Peraí, não, ó... Ah, não, agora... Alô? Alô? Desligou. Desligou? Hoje é sábado. Alô? 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 Tá atrapalhando o show, cara. Desculpa. Põe pra vibrar melhor, né? Tudo bem? Seu nome? Ai... Como que é? Ah... Tá. Tem alguma descendência? Não, meus pais gostam desse nome. Ah, esses pais gostam? Tem sobrenome? Uh! Tá, tranquilo. Vamos ver aqui. E o seu nome? Henrique. Henrique. E o seu nome? Maiol. Não, é que pode acontecer, né? Homônimo, né? Mas é... Sobrenome deve ser outro. Qual que é o seu sobrenome? Sete. Tá, o seu nome é? Maiol... Não é isso. Não é isso. Não, porque o seu é? Aiol. E sobrenome? Uh! E o seu? Aiol. E sobrenome? Sete. Sete. Aiol, sete. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo. Tchau, tchau.